Projeto de vida na escola. E agora? Aluno no centro do processo, protagonismo do aluno, valorizar o potencial do aluno. Será que agora vai? Será que agora a escola muda? Eu sou Marli Andrade, esse é um canal de reflexão sobre a educação, um canal que propõe reunir amigos para que nós possamos refletir e agir para que essa escola que nós temos, ela saia desse estágio de escola tradicional e entre de vez nessa escola de felicidade, nessa escola de alegria, porque essa coisa de escola de qualidade, a gente tem repetido isso há tantos anos e a gente talvez não entenda que talvez tenha que mudar esse discurso de escola de qualidade para escola de felicidade, escola de alegria. E se você também pensa assim, já curte esse vídeo, se inscreve se não se inscreveu, encaminha esse vídeo para todos os amigos, ativa o sininho para receber as notificações, porque nós estamos aqui para viver, para vivenciar, para construir essa escola que nós desejamos tanto. E é interessante nós pensarmos nessa ideia de uma escola feliz, uma escola diferente, uma escola que possa proporcionar sim o conhecimento, mas um conhecimento que seja um conhecimento que, o que está escrito na BMCC, que possa dar condições para que o aluno tenha competência para resolver os problemas da vida cotidiana. Bom, isso já é algo que o Edgar Morin, Edgar Morin, um dos maiores estudiosos da educação vivo, 100 anos completou esse ano aqui de 2021, ele traz para nós desde sempre essa questão de por que a escola tem que trabalhar todos esses conteúdos, mas não trabalha inserido na complexidade que é a vida. Se a vida é complexa e não separado os problemas, por que nós vamos estudar separado? Por que nós não podemos trabalhar essas competências entrelaçadas? E é também uma crítica, né, pensar quando esse aluno for para o mercado de trabalho ou quando ele for para a vida, desde que a gente nasce a gente já está vivendo. É complexo viver. E o Edgar Morin, ele traz essas reflexões para nós e é tão interessante eu perceber que, pensa, uma pessoa 100 anos dizendo isso. O Haven Garden, que nós também gostamos muito aqui nesse canal, que nos trouxe essa descoberta das inteligências múltiplas, que o Celso Antunes aqui tem tantos livros que nos ajudam, mais ainda nas traduções do Haven Garden, 78 anos de vida, falando para nós que nós não somos seres que temos inteligências separadas. Nós não temos essa ideia de que agora eu vou usar isso, agora eu vou usar aquilo. Não! Eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou agindo o tempo inteiro e de repente eu tenho mais habilidades para a música ou para a fala do que para a escrita. Então existem diversas inteligências e a gente precisa considerar isso. A escola precisa colocar em prática, de uma vez por todas, essa ideia desse ser humano, que é o aluno, que é o aluno de uma forma completa, de uma forma que na BNCC vai chamar de formação integral do sujeito. E sonhando junto aqui com o Rubem Alves, que viveu até os 81 anos, dizendo exatamente isso, que a escola, ela precisa ser um lugar para ajudar as crianças a alegria do pensar, a alegria do viver, a beleza que a vida é. Uma escola dos sonhos, não uma escola só dos números e das letras, mas uma escola dos sonhos. O José Pacheco, 70 anos de idade, com aquela beleza, falando para todos nós. Ultimamente ele tem falado muito sobre aula não ensina, prova não avalia. E tem gerado polêmicas, mas como não pensar que isso é uma verdade? A aula, a aula, do jeito que ela é, ela ensina. Essa prova, ela está avaliando alguma coisa? Nós temos que pensar numa educação que seja uma educação diferente, uma educação feliz, uma educação que seja capaz de proporcionar a felicidade na escola e fora dela. Eis que aparece, então, uma luzinha no fim do túnel com o projeto de vida sendo evidenciado. Em 2019, o projeto de vida, ele passa a ser inserido como competência geral da BNCC para se trabalhar desde a educação infantil até lá no ensino médio, lá no ensino médio agora, como um componente curricular que vai ali organizar toda essa questão dos itinerários, que ainda está muito confuso para todo mundo, é claro. Nós todos fomos formados em escolas tecnicistas, né? Escolas que nos colocam para pensar algo nas caixinhas e que padroniza todo mundo. E, de repente, quando vem o termo projeto de vida, assusta todo mundo, não será algo tão fácil tanto de implementar quanto de ver os resultados. No entanto, a gente percebe que, de qualquer forma, é um avanço. Todas essas colocações feitas por tantos estudiosos, citamos somente alguns aqui, mas, por tantos estudiosos, ao longo do tempo, de repente, entra pelas portas da frente da escola, colocando para nós que nós temos que trabalhar o projeto de vida. É muito interessante pensar nessa questão do projeto de vida, porque, quando nós somos crianças, ou até falamos isso para algumas crianças, o que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? Se faz muito essas perguntas para as crianças. E, daí, quando essas crianças crescem, elas viram adolescentes, param de perguntar para elas. Por que que param de perguntar para o adolescente qual que é o projeto de vida dele? Qual que é o sonho dele? Por que a gente corre o risco dele falar algo que a gente vai ter que falar com ele assim? Será que isso dá dinheiro? Essa é uma questão que nós temos que colocar o dedinho lá na ferida, porque são dois opostos gigantes que nós estamos enfrentando, que aqui no meio está o dinheiro, né? Se antes pensavam, você precisa fazer uma faculdade que te dá dinheiro. Hoje, o que nós estamos vendo na internet? O incentivo a não fazer faculdade, porque você pode vender algo aqui na internet sem precisar fazer faculdade. E, assim, você vai ganhar muito dinheiro. Poxa, o dinheiro está sempre no centro. O dinheiro está sempre no centro. E esse projeto de vida, ele vai estar relacionado àquilo que eu vim aqui para fazer, né? Eu vim aqui nesse mundo para fazer o quê? Eu vim aqui nesse mundo para ser útil em quê? O que me traz felicidade? Será que sempre tem que estar o dinheiro à frente de tudo? Eu vou fazer faculdade, esta faculdade, por causa do dinheiro. Eu não vou fazer faculdade porque vai demorar ganhar dinheiro, mas eu vou fazer essa outra coisa que vai me fazer ganhar dinheiro. Será que a gente não teria que pensar em outras formas de uma educação que ela não fosse tão maçante aqui na faculdade e que ela permitisse que as pessoas escolhessem as melhores profissões relacionadas com o seu projeto de vida e, consequentemente, ganhasse dinheiro? E, consequentemente, com esse dinheiro também pudesse ajudar outras pessoas e melhorar as condições na própria sociedade em que a gente vive? São reflexões que nós temos que pensar. Portanto, essa luz é enxergar que se a educação, de fato, mudar a lógica do processo de ensino-aprendizagem, em que nós vamos focar menos no ensino e mais na aprendizagem, sobretudo numa aprendizagem focada no projeto de vida desses alunos, nós vamos ter resultados. Pode ser que nesta mudança a escola aprenda que música, teatro, poesia, filosofia, artesanatos, filmes, eles também ensinam e eles são formas de comunicação. Formas de comunicação muitas vezes mais eficientes que o nosso tradicional quadrigiz, ou fala, ou agora virtualmente, ou esse olhar chato e tradicional da escola que muitas vezes a gente ouve alguém dizer assim, que você seja feliz apesar da faculdade, que você seja feliz apesar da escola. Nós não podemos pensar mais assim. A escola precisa ser um local de potencializar o que o aluno tem de bom ali, a ser descoberto. Essa ideia de lapidar o que tem de melhor no sujeito precisa vir da escola. A ideia do projeto de vida na escola pode ser capaz de estimular o aluno a estudar para que ele possa resolver os problemas da vida cotidiana dele e do entorno. Eu sempre estou repetindo a frase problemas da vida cotidiana, porque é assim que está lá escrito na BNCC, para que nós possamos entender cada vez mais que está escrito o desejo de fazer com que a escola não seja só para ensinar o conteúdo, mas que esse conteúdo possa ser para ter prática na sociedade. E que o aluno então aprenda para que ele possa aliviar as dores das pessoas, para que ele possa ajudar as pessoas a sorrirem, a serem felizes, pessoas a conquistarem algo da mesma forma que ele também conquistou e agora deseja incentivar. E, sobretudo, contribuir para melhorar a nossa relação com o nosso planeta. Quando o aluno entende que ele precisa cuidar da sua mesinha, da sua escola, da sua rua, da sua casa, da sua cidade, ele está cuidando do planeta. E, de repente, o projeto de vida dele está relacionado a estas questões, a essas questões ali só na cidade dele. Não há questões fora, de sair do país, mas vai ter outros alunos que também o projeto de vida deles é ir para outro país. Então, nós precisamos enxergar esses alunos, escutar os desejos deles e auxiliá-los na conquista desses projetos de vida. Imagina, que felicidade que será nós chegarmos à idade destes maravilhosos profissionais que nós citamos aqui e podermos contar histórias, contar experiências do que nós vivenciamos e contribuímos para essa transformação. Essa transformação dessa escola tradicional, essa escola chata, que os meninos pulam o muro, vão embora mesmo, ou desligam lá, fecham a câmera e o microfone e não escutam a gente, para uma escola focada em fomentar o potencial dos alunos. Imagina a gente ter essa história para contar? Essa história para contar que nós ajudamos os alunos a realizarem os seus projetos de vida. Eu topo! Se você topa também, vamos continuar estudando, porque nesse momento nós ainda não sabemos o que de fato aconteceu com os nossos alunos e qual que será a reação deles ao retornarem para as escolas. Ainda não sabemos o que esses impactos todos geraram em nós, adultos. Imagina nas nossas crianças e com os nossos jovens. Nós precisamos, então, perguntar a esses alunos, escutar, uma escuta sensível, estimular esse menino a avançar, apoiá-los nas suas dificuldades. Nós não tínhamos experiência para nós entrarmos nessa pandemia e tampouco temos para nós sairmos dela. Nós não vamos conseguir sair desse contexto que nós estamos vivendo desde 2020, 2020, agora o 2021, e ainda viveremos muitos impactos para frente se nós não fizermos muita roda de conversa. É na roda de conversa que nós conseguimos identificar os potenciais dos nossos alunos para que nós possamos apoiá-los e ajudá-los nesse processo de conquista dos seus projetos de vida. E os projetos de vida podem nascer agora, a partir dos problemas que nós estamos vendo e as crianças e os jovens terem ideias para resolver esses problemas. Olha que maravilha! Eu quero demais fazer parte dessa história. Se você também quer, vamos continuar compartilhando estes vídeos aqui, essas ideias, essas reflexões, para que cada vez mais o professor, a professora, o pedagogo, o pedagogo fique empoderado e nós possamos ajudar os nossos alunos nos seus projetos de vida. Esse é o nosso projeto de vida. Nós escolhemos a educação, nós entendemos que a educação é sempre cheia de desafios e nós estamos sempre fortes aqui para ajudar a superá-los. Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima reflexão! Tchau, tchau, tchau!